E na cerimônia de anúncio das medidas de estímulo à indústria nacional, a presidenta Dilma afirmou que o desenvolvimento do país depende de uma indústria forte, inovadora e competitiva. Ao anunciar medidas de estímulo à indústria nacional, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo vai agir com firmeza para defender as empresas, os empregos e a renda dos trabalhadores. Segundo ela, o governo está atento à desvalorização das moedas, prática adotada pelos países mais afetados pela crise internacional. Nós vamos agir com firmeza nos organismos internacionais e ao mesmo tempo vamos adotar todas as salvaguardas possíveis para defender nossas empresas, nossos empregos e a renda de nossos trabalhadores. Nós sabemos que uma forma de competição predatória é a que usa a expansão monetária e a consequente desvalorização das moedas como medida de aumento artificial da competitividade da economia que pratica essas medidas de desvalorização das moedas. Ao reafirmar o compromisso com o setor produtivo nacional, Dilma Rousseff afirmou que o desenvolvimento do país depende de uma indústria forte, inovadora e competitiva. O governo não vai abandonar a indústria brasileira. Reitero o que disse em 2 de agosto passado no lançamento do Plano Brasil Maior. Não concebemos o nosso desenvolvimento sem uma indústria forte, inovadora e competitiva. A presidenta ainda explicou que por conta da crise internacional é preciso adotar políticas fiscais que incentivem os investimentos. O enfrentamento da crise, ela impõe políticas, ele impõe políticas fiscais, sobres e cuidadosas. Nós sabemos disso. Mas corte indiscriminado de investimentos e gastos não podem ser celebrados quando forem apenas componentes de um quadro de recessão e de paralisia. Durante a cerimônia de anúncio das novas medidas, foram instalados 19 conselhos setoriais de competitividade. São espaços formados por representantes de trabalhadores e empresários para ajudar o governo a traçar diagnósticos para os diferentes setores da economia.